todos devidamente alimentados, cafezinho fluidificado, esse é o melhor que existe vamos começar a nossa segunda parte, vamos chamar o nosso amigo Tiago Barbosa que irá conversar conosco sobre Gabriel Delan e Léon Denis, com a palavra, fique à vontade meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, muito boa tarde para todos nós todos bem, comeram, se alimentaram, pois bem bom, ficou ao nosso encargo falar sobre Delane para cá, é isso? tudo bem? ok ficou ao nosso encargo para falarmos sobre Denis e Delane eu confesso que é um desafio, porque falar de almas que são verdadeiros gigantes é ao mesmo tempo que nós temos um afeto e uma profunda admiração então é natural que haja uma emoção e falar dessas duas grandes almas em 45 minutos o início do, melhor dizendo, o final do século XX o governo canadense, ele pediu um relatório para um grande pensador francês, François D'Otard pediu que ele descrevesse a condição do saber a partir daquele momento quais eram as condições epistemológicas as conquistas que a humanidade havia logrado até então no entanto, esse pensador ele vai escrever esse relatório que vai se tornar uma obra muito famosa a condição pós-moderna que nós podemos dizer que ele traz um certo niilismo, um ceticismo científico ele vai dizer na obra quem prova que a minha prova é uma boa prova para ele então a ciência não era aquele campo do conhecimento em que os modernos a partir da revolução francesa imaginaram em que a ciência poderia conduzir a felicidade e ao progresso erradicar a fome entrelaçar a humanidade construir um saber fraterno e profundamente humano essa descrença vai espraiar para as academias e vários cientistas vão imaginar assim bom de fato a ciência gerou progresso no entanto construímos os aviões entretanto os aviões eles jogam bombas construímos o Titanic por outro lado o naufrágio de milhares de almas o que está no cerne desse problema das reflexões de François Lyotard é que a alma humana ainda não adquiriu a felicidade tão almejada o espiritismo no entanto é uma excelente resposta para a existência humana e Allan Kardec é um pensador moderno ele tinha crença na ciência e no progresso como muito bem lembrado pelo nosso Vicente no primeiro capítulo de A Gênese os caracteres da revelação espírita Allan Kardec vai deixar muito claro a sua crença na ciência se algum dia a ciência dizer alguma coisa que vá contra algum princípio espírita fiquemos com a ciência e abandonemos esse ponto por outro lado Denis já no prefácio da sua obra monumental no invisível publicado em 1901 ele vai dizer o espiritismo será científico ou não será e Delany também no prefácio de o fenômeno espírita ele vai dizer que o espiritismo é uma ciência que vem revelar e provar a existência da alma humana e aí talvez nós temos as respostas para as dúvidas e os questionamentos de Lyotard porque a ciência ela tem um paradigma profundamente materialista até então e é muito curioso porque o nosso querido Hermínio Miranda numa obra fabulosa Alquimia da Mente ele vai tratar da questão do paradigma da ciência contemporânea ele vai dizer que até hoje o espiritismo não é reconhecido pela ciência da academia mas veja só a academia não é dona da ciência a humanidade essa sim é dona da ciência não reconheceu porque tem um paradigma materialista no entanto o homem anseia por espiritualidade o homem é um espírito é uma alma que está apenas passando por aqui mas o seu destino é infinito e a felicidade plena quando atingir a perfeição e é nesse sentido que eu gostaria de conduzir as nossas reflexões em torno de Denis e Delany através dessa perspectiva ou seja da imortalidade da alma pode ser assim? muito bem vamos falar brevemente um pouco sobre a vida dos dois porque é justamente aí que eles se encontram no espiritismo comecemos com Denis quando ele conheceu portanto o espiritismo Clare Balmar que foi a sua secretária após o seu desencarne em 12 de abril de 27 ela vai escrever uma obra memorável Leão Denis na Intimidade ali ela vai revelar o coração do mestre o mestre de Thor ela vai dizer que antes do seu encontro com o espiritismo ele passou por duas crises existenciais a primeira crise foi de um sexismo religioso melhor dizendo de uma exaltação mística religiosa ele ficou apaixonado apaixonado pela religião passava horas e horas nas igrejas orando contemplando as imagens no entanto isso passou e por volta dos 16 anos Denis que era um profundo amante do saber nunca teve oportunidade de frequentar a academia passou por muitos problemas financeiros durante a vida enfim e no entanto frequentava as noites as bibliotecas e ali se debruçava nas obras de filosofia de história da sociologia nascente das grandes tradições do passado e nós vamos ver de maneira muito concreta na sua obra depois da morte na primeira parte quando ele trata da doutrina secreta a gente vê ele com maestria falando sobre Egito a Gália a Índia o cristianismo fruto desse período desse mestre desse autodidata no entanto nesse período ele começa a se questionar sobre a realidade da vida e aí então ele se torna cético profundamente cético e ele tinha um hábito muito curioso ele frequentava as livrarias as livrarias da sua cidade o tour que ficava na avenida principal a avenida nacional no entanto como ele tinha poucos recursos ele somente frequentava admirava as obras que estavam sendo lançadas para depois ir às bibliotecas e tentar algum empréstimo e é um dia desses que ele entra pela livraria e encontra uma obra que chama muita atenção assim como chamou do nosso Flamarion o livro dos espíritos ele tinha 18 anos ele levou a obra para casa e ficou encantado com ela ele lia a obra pelas madrugadas porque trabalhava exaustivamente de 12 até mesmo 16 horas e sua mãe era muito cuidadosa a senhora Ana Lúcia Luivili e a sua mãe ficava observando o que o filho lia e por vezes o admoestava não leia isso Denis essas ideias tolas e materialistas claro ela tinha razão que mãe não ama o filho e não quer seu bem só que Denis certa feita digamos assim ficou surpreso porque sua mãe havia encontrado esconderijo da obra mãe tem um faro que é uma coisa não é? pois bem e a mãe então se torna espírita assim como ele ao mesmo tempo o filho ia para o trabalho a mãe ia no esconderijo pegava a obra lia a obra e Denis então procura os grupos espíritas de Tur e tem uma notícia que o encantou profundamente porque dois anos depois ele estava com mais ou menos 20 anos haveria uma visita ilustre à cidade de Tur um grande homem viria fazer proferir uma conferência sobre as obsessões era Allan Kardec a época a França estava sob o regime de Napoleão III uma ditadura os espíritas haviam conseguido um salão que comportasse os espíritas da região no entanto horas antes é cassado a autorização para a palestra os espíritas então organizam a casa de um companheiro para receber Allan Kardec onde ele faria a palestra a luz das estrelas Denis ficou responsável como era muito jovem é sempre trabalho para os jovens da gente eu quando participava da Bocidade era assim também ele ficou responsável para dizer para os espíritas o endereço que havia mudado o local pois bem terminado o processo ele corre para assistir e ele diz que foi um momento todo especial isso está narrado no prefácio que ele faz para a biografia de Henri Sos melhor dizendo a biografia de Allan Kardec organizada por Henri Sos interessante essa biografia porque há um prefácio de Denis e de Delany e lá ele conta esse encontro diz ele que estava tímido mas pensou bom quem sabe no outro dia não pode haver um encontro acordou cedo disposto contente e foi até a casa do espírita que estava recebendo Allan Kardec ao adentrar pelo jardim ele vê uma cena que ele diz que era bucólica Allan Kardec estava trepado no pé de cerejeiras de cerejeira apanhando esse fruto entregando a sua esposa Amélie Gabriele Boudet ele ficou profundamente constrangido pensou ele esse homem trabalha muito não deve ter tempo para ter esse tipo de intimidade e privacidade para com a esposa eu não posso interromper esse momento então ele vai embora ele teve outros dois encontros com Allan Kardec esse digamos assim foi um encontro platônico romântico das almas que se amam de verdade mas em Buneval ele teve oportunidade de privar-se com o mestre e depois em Paris ele vai a casa de Allan Kardec lá na travessa de Santiane eu fico imaginando assim eu tenho uma lista de questões que ao desencarnar eu quero saber o que Denis conversou com Allan Kardec nesse momento fofoqueiro disse Raul sou mesmo pesquisador eu acho que tem que ser um pouco de fofoqueiro muito bem depois disso Leão Denis foi se preparar para a sua tarefa à época ele já havia adentrado a maçonaria a loja os demófilos ali ele passou por um processo de aprimoramento da sua oratória coisa que eu não tenho mas o Raul tinha muito como ficávamos encantados com o Raul e no entanto ali ele fica profundamente decepcionado em um determinado momento essa loja decide que os maçons não mais acreditariam em Deus Denis portanto sai porque ele não apenas tinha uma crença ele tinha um saber profundo isso fica muito claro quando lemos o grande enigma talvez uma das obras mais belas sobre Deus é um hino profundamente poético ao criador e à criação o livro da natureza meus amigos é de arrancar as lágrimas tamanha beleza e profundidade depois ele entra para um círculo de intelectuais a liga do ensino um político francês Jean Macet havia visto no jovem uma alma que amava profundamente o saber e queria utilizá-lo para levar o conhecimento às massas tinha como objetivo esse círculo de difundir o conhecimento da astronomia da filosofia da história da literatura fundava-se algumas bibliotecas e realizava algumas conferências e ali então Denis fez várias conferências sobre uma diversidade de temas sempre com um caráter profundamente espiritualista além disso vai narrar o seu grande biógrafo Gaston Luce em León Denis o apóstolo do espiritismo que ele tinha digamos assim aulas particulares com o invisível sobre oratória havia um espírito chamado o espírito da lição o espírito também de Sorela que tomava a lição da oratória dele ele fazia para eles uma mini conferência e depois eles pontuavam aquilo que ele precisava aprimorar o seu contato com a mediunidade vai ocorrer depois da guerra franco-prussiana em 1870 até 71 onde é formada a comuna de Paris onde os prussianos invadem a França Paris e se estabelece o caos nesse momento após o retorno da guerra ele funda com os amigos um grupo o grupo da rua do Cisne que funcionava em um hotel é interessante porque Denis no prefácio que ele faz também no invisível o segundo prefácio de 1911 ali ele vai dizer que os primeiros experimentos foram insuficientes até mesmo ridículos que demorou de 10 a 15 anos para que ele visse o vigor da mediunidade de fato isso é nos chamar atenção porque vemos alguns companheiros que às vezes estão iniciando na tarefa e já querem receber coisas maravilhosas profundas não é? e é interessante que Denis vai em uma outra obra a sua última obra o gênio céltico e o mundo invisível ele vai dizer o porquê ele não abandonou o espiritismo em verdade Allan Kardec já nos dá essa resposta em um livro dos médiuns é porque vai dizer Denis eu tinha uma teoria sólida da filosofia e da ciência espírita então é muito gente que todos nós espíritas talvez eu não tenha moral nenhuma para dizer o que eu vou dizer mas temos que retornar a essas obras tão importantes da primeira hora dos primeiros trabalhadores fiquemos por aqui por hora vamos agora ao querido Delany como que foi seu encontro com o espiritismo o seu pai Alexandre Delany era um representante comercial viajava por toda a Europa e certa feita estando em um café na Bélgica isso ele vai narrar em um jornal que foi dirigido pelo seu filho o Gabriel o jornal O Espiritismo ele vai dizer ali que estando no café ele observa dois jovens empolgados talvez exaltados como diria Allan Kardec tratando sobre o espiritismo falavam eles coisas assim um pouco talvez desconexas mas a conversa chamou a atenção e ele então se impromete ele também era fofoqueiro pois bem e ali ele quer saber que coisa é essa de espíritos se comunicarem falarem com os vivos existem espíritos ele tem ele bate um papo longo com esses jovens olha a importância dos jovens e dizem os jovens a ele bom nós conhecemos o nome do mestre que fundou essa filosofia essa ciência o nome dele é Allan Kardec está aqui o endereço ele mora na sua cidade Paris vá ao encontro dele ele poderá tirar muito muitas das suas dúvidas pois bem Alexandre Delany vai e é profundamente emocionante como que ele descreve toda a sua reverência diante do mestre ali depois de uma uma longa conversa ele toma duas obras que o mestre o entrega o livro dos espíritos e o livro dos médiuns ao retornar para sua casa ele as lê com a sua esposa a senhora Delany e fica uma pergunta bom em o livro dos médiuns Allan Kardec descreve um método por que não testar e assim a senhora Delany toma de papel e lápis e rabisca algumas palavras isso foi suficiente para formarem um grupo é interessante porque em a revista espírita Allan Kardec faz uma reverência desse grupo diz ele veio esta mensagem de um grupo sério dirigida pelo senhor Alexandre Delany um fato muito curioso que sempre me chamou atenção quando lemos a revista espírita um artigo que Allan Kardec escreveu em outubro de 1863 diz ele o título do artigo é os vossos filhos e as vossas filhas falarão e narra ele um caso muito curioso que aconteceu com a criança Gabriel diz que estando sozinho a criança em casa uma vizinha bate a porta e pergunta pelo pai onde estava Alexandre Delany e a criança diz bom papai não está está trabalhando ah e com o que ele trabalha ah papai é espírita ah mas isso é um trabalho não 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 exatamente um trabalho ele não ganha por isso mas ele se comunica com os mortos ah com os mortos a senhora porventura nunca ouviram nunca ouviu falar das mesas girantes não nunca ouvi ah que pena que seu pai não está porque gostaria de ver as mesas dançarem e girarem ele diz por isso não estou aqui eu posso fazê-lo mas como menino sim posso fazê-lo então ele pede que ela entre para casa e realiza uma sessão de fato através da tiptologia há uma comunicação e Gabriel diz a ela bom pergunte de quem se trata e ela pergunta o fenômeno da tiptografia geralmente ocorria assim se dava as pancadas correspondente a letra do alfabeto e se formou o nome do pai da vizinha só que o pai estava morto ou para nós desencarnado e a senhora se espanta e ela pergunta bom onde está enterrado o teu corpo a mesa dita as iniciais da cidade ela fica encabulada e lança uma pergunta devo fazer só isso e a mesa responde sim envia a carta então ela formula ali uma crença profunda porque de fato ela estava em dúvida se deveria enviar ou não uma correspondência a gente percebe que desde muito pequeno o jovem Delany tinha um profundo saber e vontade de divulgar e conhecer cada vez mais o espiritismo bom logo após o desencarno de Allan Kardec em 31 de março de 1869 começa a ocorrer fenômenos muito curiosos palidamente Allan Kardec conseguiu observar os fenômenos que depois ficaram conhecidos como a das materializações em meados da década de 70 do século 19 a sociedade dialética de Londres vai encomendar um relatório ou como era dito à época um inquérito uma investigação pois bem eles queriam saber se o que estava ocorrendo não se tratava apenas de fraude em verdade para todos eles era uma fraude escalaram para isso um dos homens mais sábios da época na Inglaterra William Crookes como foi bem dito aqui e Crookes após fazer diversas avaliações ele vai chegar à conclusão de que sim eram reais ele vai dizer em uma conferência que trouxe aborrecimento para sua vida pessoal acadêmica que em verdade isso não era possível isto era real e a partir de então vários cientistas começam a se interessar pelo fenômeno espírita várias academias na Inglaterra vai se formar a sociedade de estudos psíquicos de Londres homens não só como Crookes Oliver Lodga na Inglaterra na Itália Cesare Lombroso Ernesto Bozzano na Rússia e Alemanha nós vamos ter Zollner e Aksakoff e aqui vamos nos ter atenção sobre as pesquisas de Aksakoff que o nosso querido Delany vai narrar em um fenômeno espírita porque bom porque um filósofo alemão Edmund von Hartmann vai ter a oportunidade de dizer que o espiritismo é uma grande fraude em verdade todas essas manifestações nada mais é do que a exteriorização do psiquismo do próprio médium inclusive as materializações e Aksakoff que havia formado uma crença profunda no espiritismo conforme ele bem narra em animismo e espiritismo não vamos confundir com a obra do Bozzano que é animismo ou espiritismo e os dois vão entrar em polêmica e Hartmann vai desafiar vai desafiar Aksakoff porque ele diz assim bom até agora eu tenho visto as fotografias em que aparece apenas os ditos espíritos materializados eu quero ver uma foto em que há o espírito materializado e o médium e ele vai escrever isso numa obra que tem um título digamos assim irônico o espiritismo então Aksakoff vai viajar pela Europa para dizer que a alma sim é imortal e ela pode sim se comunicar com o mundo material ele vai a Inglaterra à época havia um médium de materialização dos mais interessantes Eglinton então ele chama a Inglaterra ele próprio compra as chapas fotográficas inspeciona o ambiente para ter certeza que não haveria nenhum tipo de fraude reúne outros companheiros da área da ciência e aguarda um momento faz algumas tentativas infrutíferas e é interessante porque quando a chapa era revelada o próprio espírito dava pancadas para dizer se havia tido sucesso ou insucesso depois de muitas horas de experimentação o espírito aponta que havia sucesso essa foto inclusive está na última edição da obra de Delany o fenômeno espírita pouco antes da sua desencarnação a edição de 25 e também na obra do Aksakoff animismo e espiritismo e ali fica claro e evidente que havia sim a possibilidade de se fotografar os dois ou seja o espírito materializado ele vai até a cabine das materializações onde o médium estava repousando o pega e o leva arrastando porque ele estava num transe profundo e se assemelha ao sono e ali eles conseguem tirar a fotografia e depois ele publica isso e o Hartman o que faz? silêncio um silêncio e o que tem isso a ver com a felicidade humana? essa é a questão Allan Kardec já nos deu essa resposta na obra O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina é interessante como o mestre tinha um pensamento muito elaborado e ao mesmo tempo sutil e delicado porque ele vai nos dizer que há uma relação profunda de como a alma vive aqui na terra e depois da morte e ele vai nos dizer que devemos viver bem na terra para depois vivermos bem no mundo dos espíritos e ele vai estabelecer portanto dentro dessa crença ou melhor dizendo desse saber dessa certeza em torno da imortalidade da alma que as nossas próximas existências elas têm uma relação com hoje elas são solidárias e que se vivemos bem hoje viveremos bem as próximas vidas então nós imaginamos assim que o espiritismo ele tem um papel muito importante a cumprir nesta hora em que a alma humana padece em muitos sofrimentos em dor isso não quer dizer que um espírita verdadeiro ele não vai sofrer ao contrário mas ele entende o porquê do seu sofrimento e isso como Allan Kardec vai analisar no capítulo 5 lá de o evangelho segundo o espiritismo a crença na vida futura dá uma certa paz de espírito então quando falamos da ciência espírita que ela tem um papel a cumprir que é demonstrar a realidade da vida espiritual da sobrevivência da alma nós estamos sim falando de consolo de paz de felicidade eu me recordo de um de um caso que tem ligação digamos com Deni e Delany ou melhor dizendo com Delany e Deni em Paris no ano de 1910 no bairro judeu no bairro do Marré viviam uma família de judeus abastados e estava nas festas do Hanukkah a festa das luzes e havia ali um debate intenso entre um rabino e seu irmão sobre espiritualidade entre o espiritismo e o judaísmo disse o irmão que era profundamente espírita que ele tinha certeza que as almas dos mortos elas poderiam retornar e dar testemunho aos vivos e o rabino disse isso é impossível não vejo isso em nenhuma parte da Torá e ali havia um vaso de flores de rosas onde ele disse bom se esse vaso se quebra a rosa se esfacela e ali só fica o perfume e a lembrança a alma vai para Deus e nada mais há ele diz não é possível sim e eu já vi muitos dos nossos familiares retornarem e o perfume novamente invadir o ambiente da nossa afetividade do nosso coração a esposa do rabino que era uma senhora distinta alemã Raquel vira para os dois e diz nenhum dos dois estão certos não há alma não há vida após a morte só apenas essa vida o casal o rabino e Raquel moravam em Berlim e no ano de 1914 foi flagrada a guerra a primeira guerra mundial o marido o rabino teve que ir para a guerra ele faria os ofícios religiosos para os soldados judeus e ele diz assim lembre-se sempre do perfume da rosa quando a saudade te invadir esse perfume virá como lembrança mas a lembrança já é um consolo não fique em Berlim vá para a casa de meu irmão em Paris ali você terá maior segurança maior condições de continuar a vida caso alguma tragédia aconteça e assim ela fez com muita dificuldade foi a Paris no meio do caminho indo pela Holanda ela para em um hotel e uma coisa peculiar acontece em determinado momento pensou no marido onde ele estaria as notícias do front eram graves e ali o vaso quebra um vaso que havia uma rosa no entanto a rosa não se esfacela e ela acha aquilo curioso dias depois veio a notícia do falecimento do desencarne do marido de Isaac estando na casa do irmão do marido em Paris ela vai se interessar então por algumas obras espíritas recolhe o livro dos espíritos depois depois da morte e por fim a alma imortal Kardec Denis Delany ela pergunta então ao irmão do marido ao seu cunhado esses autores por onde andam o marido tinha o endereço de Delany a entrega emocionada ela vai e pede que por favor lhe desse conta lhe desse certeza que Isaac morrera e nunca mais ela poderia ouvi-lo Delany o consola e diz bom aqui como você já me disse ter lido o depois da morte eu vou te recomendar a este homem vá até ele ele mora em Tours numa cidade não muito distante de Paris ela com sofrer que dão toma do filho e vai a Tours chegando lá bate a porta do mestre é atendido é atendida pela governanta diz ela o mestre escreve era uma hora sagrada para Demi e ela implora havia ali um pequeno bilhete de Delany por favor eu necessito eu necessito vê-lo urgentemente em sua mente até mesmo o suicídio já havia perpassado georgete a governanta interrompe Demi e ali o mestre com a maior delicadeza a recebe conversam longamente e Demi convida bom essa noite teremos uma reunião fique participe desta reunião Raquel aquece e permanece os amigos do mestre chegam com a maior reverência e ternura e se inicia a reunião uma médium percebe o espírito azul trazendo um homem e diz ela a vidente que esse homem carregava uma rosa uma rosa vermelha em determinado momento a médium descreve ele coloca a rosa no colo desta senhora aponta para Raquel Raquel fica profundamente emocionada ela toma um susto e começa a sentir o perfume da rosa e era muito curioso porque no Hanukkah os judeus geralmente cantam canções em ídice e a médium então começa a cantar uma canção que foi cantada no último Hanukkah na festa das luzes dos judeus e ela fica comovida Raquel após a reunião de tamanhas provas e evidências ela pergunta e agora o que eu faço minha amiga minha irmã assim como você sofre muitas almas sofrem se dedique ao sofrimento humano a espalhar o consolo e a paz dê notícias da imortalidade da alma mas dê notícias espalhando amor e caridade Raquel começa a se dedicar a obra de caridade e vive feliz o espiritismo então pode fazer muito por todos nós a experiência humana sem dúvida é difícil é dolorida mas quando amamos quando espalhamos amor a existência se torna também leve e agradável aqui meus amigos nós temos um testemunho disso há quantos anos o nosso querido Raul através do remanso fraterno não tem espalhado amor e compaixão o que fazemos com o conhecimento espírita eu acho que essa é a grande pergunta para nós espíritas teorias e teorias evidências mas o amor é a grande força que é capaz de aplacar o sofrimento e a dor humana então meus amigos a vida através do espiritismo ela tem um outro perfume o perfume desta rosa de Raquel não só da imortalidade da alma mas do amor de todas essas almas que vem dar testemunho da sua vida e dizer para todos nós nós te amamos estamos ao lado de vocês a alma é imortal e um dia todos nós nos encontraremos e a vida é isso um grande encontro reencontro muita paz para todos nós agradecemos o Tiago e depois do Sérgio do Vicente e da palestra do Tiago nós temos uma surpresa para vocês uma surpresa para os nossos internautas que é um quarto palestrante quem vocês adivinham que seja arranquei um sorriso de vocês não é mesmo vem cá isso fale para a gente que nós queremos uma vez mais te ouvir ele falou orador já era meus amigos é bom ouvir coisas assim ouvir a genuína doutrina é bom ouvir coisas assim quando eu estava ouvindo o Vicente o Camilo estava aí está aí aqui muitas vezes ele ele fazia com a cabeça não é assim mais ou menos ele sempre gosta dos jovens o Camilo tem uma predileção pela juventude e o Vicente e o Tiago é moço muitos moços e o Sérgio é moço também mas há tempo né quero dizer a vocês esse seminário foi o primeiro de muitos outros esse seminário é é o primeiro festejo da nossa CEF festejo esse para comemorar os 40 setembro da nossa vida na nossa casa quero agradecer a vocês que vieram esse coração coração de vocês nos deixou muito felizes muito felizes quero agradecer ao goianos quero agradecer ao para pararanense para peraí para a 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 eu vou aprender o português quero agradecer ao Sérgio quero que você traga para a afirmação do Paraná os os abraços da SEF quero agradecer ao Vicente quero que você leve a a federação de Goiás todos são amigos meus quer que você leve o abraço da SEF quer quer que Tiago leve um abraço da sua o seu centro dizendo dizendo que a SEF está de braços abertos para vocês muito obrigado muito obrigado vamos orar a Deus dizendo Deus nosso Pai estamos com a alma reperta referta das suas bênçãos Pai muito obrigado por esse ano de vitória quando a SEF completa 40 anos muito obrigado Pai com Jesus o Pai o teu filho bem amado por nós quero agradecer Jesus quero agradecer a outros espíritos que montam guarda na nossa SEF montam guarda sobre o remanso fraterno montam guarda sobre nós todos muito obrigado Jesus muito obrigado Pai amado quero agradecer te agradecer a todos muito obrigado e a todos com esse interesse, ficaram com muitas equipes que trabalharam muito tempo. Mas eu tenho que puxar a sardinha para o lado da rua Cidade e falar que eles arrumaram o ambiente, eles ficaram responsáveis pelo lanche, pela reposição, e vão ficar para a arrumação aqui no finalzinho. Eu não gosto muito de aplausos, não, mas eu vou pedir um aplauso para a minha turminha ali de trás. Obrigada. Vamos encerrar, não é? Mais uma vez, agradecendo a presença de todos vocês, a gente pede a permissão a Deus e aos bons espíritos para encerrar o nosso seminário. Teremos outros e agora os nossos oradores permanecerão aqui para autografar os livros. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.